o meu jeito muito gelado eu não vou dirigir muito uma banho de água aqui para mim não refresca eu vou de água bem gelada uma banho já tô indo agora e vamos embora quase na hora hein vamos colocar a roupa e aí minha gata e esse bom aqui hein arrasando para o boteco né tá arrasado vamos arrasar pensa o personal da pessoa tem que tá linda também arrasou viu e aí mamãe custavo tá dando amor aqui ó vamos embora agora o louco já tá ali vamos vestir vamos embora eu vou usar três looks o convite muito obrigado lucas pelo convite tô muito muito feliz mesmo de estar junto com você nessa noite tão especial é nós a live nem começou a gente já tá conversar com os maiores assuntos do brasil ó é assim que a gente tem que usar atenção meus twitteiros prediletes do brasil será que a gente consegue ficar em primeiro lugar com o assunto mais comentado no brasil é só usar aqui a nossa tag tá olha amiga abaixo de Deus é só se eles não quiserem viu como é que eu tô buscando aqui procurando uma telinha e aí eu tô com a minha avó minha avó casou com esse tempo da pique do mais barrigatinho que tem e minha colgada eu fico me perguntando como é que eles enxergam que eles botaram esses papelão aí e façam façam um combo façam negócio perdido como é que faz porque ali embaixo eu tô Deus que eu tô buscando aqui procurando uma telinha para ele provendo só esses garrantes aqui ó tá vendo ó o que é isso meu amor o que é isso olha ele apontando Deus que ele aponta aí ó e o que é esse negócio aqui eu acabei de chegar meus cu de pelos olha menino gosto assim vou mentir hoje eu botar até olha creio em Deus pai todo poderoso pode já deixar aqui no canal do que vai ter o a live hoje vai ser um arraso olha que tem um quartão bichão grandão né cheio de coisa povo nu olha arrasou e aqui tem mais eu gosto gosto sim sendo bem tratado essas comidas lindas que a gente nunca vai comer e aí vai deixar uma cartinha fofos e o fofo e obrigado e aí a outra mãe você gozeia não gosta gostei goste e gosto sim de ser bem recebido sim vou abrir essa champanhe sim e deixem também meu momento teve o modo rico já faz três dias me deixa também tô gostando tô vivendo tô usufruindo as coisas Sim, tudo lindo, mas a cama fica onde, meu amor? Porque eu já bati de lá pra cá, já me revirei, já voltei, já coisei, que é isso. Hum, tem mais coisa pra cá, hein? Lembra quando eu começava, mostrava todo hotel que eu ia, eu mostrava. Mas eles foram tão carinhosos que eu tô... Amei. Posso reclamar não, sabe, gente? Sou bem cuidado, sim. Ih, gente, é uma pessoa nua. Estão com saudade de histórias todo dia, toda hora. Hum, fala a verdade. Tão, tão que eu sei. Mas foi bom, foi por uma boa causa, entendeu? Porque a live dele tinha que bombar. Não mudou a data, botaram live no meio, tiraram live, botaram cantor, tiraram cantor, coisou. Então é só assim pra vocês. Eu tô mandando um beijo pro vento, agora tá sendo maluco. Doidíssima. Olha que cidade zona também, Goiânia, viu? Bicho, só nos prédioszão, hein? Nem prédio, viu? Eu já fiz tanto show aqui. Menino, nasceu uma espinha aqui, tu acredita? Acho que foi espinha não, foi pra encravada. Secou. Tentando tirar. Já fiz tanto show aqui, já em Goiânia. Sempre fui bem recebido. Me deram uma pedrada uma vez, mas tô brincando. Percebendo, né? Acordei. Como é bom ter amigo que tem jato, viu? Olha. Deu a carona? Vamos? Um jato. Eu entro, eu fingo que não tô. Fiz um book. Fiz um book. Fado, né? Só que foda de você ter um amigo do jato. Porque, por exemplo, eu queria mostrar que o jato era meu. Ela disse, mas aí... Aí eu ia pra fazer a foto, né? Do lado de cá. Eu... Sem jeito pra fazer minhas fotos, minhas coisas, minhas poses. Aí eu digo, Goiânia, vamos pegar uma foto. Aí você... Quero uma... Quero uma saída, né? Porque eu já tava acostumado com o jato. Eu não. Só que pra mim começar... Isso é uma dica pra vida de vocês, viu? Você vai conhecer uma pessoa muito rica, não sei o que. Então, sabe? Pra você poder fazer a foto do resto, pra pessoa não achar... Mas, por um lado, é péssimo. Porque aí eu vou ter que mostrar que o jato não é meu. Você entende? Porque também, se eu não tiro a foto com o... Mostro quem é o dono... Também o dono depois vai olhar e vai dizer, olha... Fazendo pouso, não é meu jato. Mas eu tenho meu ainda. Esse é meu irmão. Meu amigo, meu padrinho de casamento, gente. Eu sou padrinho de casamento dele. Adoro ele. Fui pra Rússia junto. Você lembra da época de Rússia? Muito bom a gente ter pessoas na nossa vida pra sempre, sabe? Não, mas quando tem jato. Aí você me pergunta, Carlinhos, por que você não compra o seu jato? Porque se eu fosse comprar agora, é só pra tirar a foto, me exibir. Mas depois eu não tenho como manter. Você entende? Eu pensei em algum momento, passa um mês ou outro. Mas é todo um problema. Eu fiquei sabendo. Eu fui sondar, entendeu? Mas tem que mandar o... Aí você tem um jato, não é só o jato. Tem que ter o... O cara que vai dirigir, você tem que mandar pros Estados Unidos pra ele fazer curso de não sei quantos meses, não sei quantos mil. Aí fora o aluguel do espaço, do jato. Entendeu? Do hangar, do aeroporto. Fora não sei o que, manutenção e não sei o que. Você compra um jato, você tem que comprar outro jato por mês pra manter o jato. Então é um jato mantendo o jato. Mas uma hora vai rolar. Vocês sabem que vai que eu não desisto. Vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Vou ter sim. Nem prazer que eu tive. É que eu vendo depois, mas vou ter. Importa, sabe como as coisas funcionam. Vocês vão me ajudar, hein? Hoje eu tô mandando um bicho, 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 bicho. Ô, minha gente, ainda continua caindo caspa, hein? Vocês não acreditam? Dá pra ver daí? Parece farinha aí. Olha. Olha, né, Vando, olha. Liga. Olha pra isso, olha que coisa, olha. Vixe, que coisa mais... Deus me fozinha. Não sei, eu vou... Tem momentos na minha vida que tá assim, não é sempre não. Vou no cara saber o que é. Dizem que é por causa das chapinhas que eu dava, das químicas, né? Mas nunca, Deus me livre. Fiquei química desde o pivetinho querendo esticar o cabelo pra raiz ficar assim, entendeu? Achar o máximo. Péssimo. Para não pra analisar. Será que todo mundo de Goiânia canta, meu irmão? Hum? Virei como é arte, né, cara? Daqui eu tô vendo um coração e uma água. Virei pra aqui, olha. Tô vendo safadeza já. Liga. Olha, putaria.